E aí galera, Dão aqui com vocês, sejam bem vindos a mais um vídeo para o canal DGB Agora com a nossa série Desafio do Legado, já tava até esquecendo o nome Desafio do Legado, vamos continuar aqui com o nosso caracão Dão Gamer Oh yeah E apareceu uma mina aí, ah ela é casada né Se não me engano ela é casada ou não, ah não sei Tá, vamos ver primeiramente quando que a gente vai trabalhar Amanhã 9 horas da manhã, certo Já temos todas as nossas, nossos objetivos cumpridos Não tem nada demais aqui para fazer Isso, canta hein Essa é boa Que lettu queres aí a mulher Oh pose sensual Ahn, vamos conversar aí tá De Fonitway E aí Que? Inspirado Escrever ideia nova Ahn, alegria Ah, o social já tá bom Chega de bababá, vamos ser objetivos Tchau, tem como dizer adeus Pedir para sair Ah, deixa ela aí, não dá nada Vamos comer um cerealzinho Pra tirar o, evitar o suco de laranja né Que a galera aí tá meio, meio virada Oh, valeu aí por ajudar A mulher limpou a minha, minha sujeira Certo, vamos chamar a nossa amiga Amiga não né, agora a nossa namorada Bate papo Convidar Para passar um tempo no lote atual Catrina caliente E lá já E tu vai embora, por favor Pedir para sair Tchau Oi Oi, eu ia abraçar Mas já se agarraram ali ó Tá, merda Tirar fotos juntos Que massa Por paquerar Dar uma paqueradinha Eu acho que vai rolar de primeira Primeiro vamos ser um pouco amigável Vamos conversar um pouco né A nossa amizade tá bem baixo Conhecer Vamos compartilhar segredo Vamos fazer uma conversa profunda Logo mais É outra coisa profunda né Deixa baixo Discutir interesses Oba, oba com Catrina Opa, é pra já Vamos resolver isso agora Agora vai hein A quem estava pedindo aí Que sensual Vai dizer que ela aceitou Ah, claro né Roupa de dormir Uhul Uhul Garanhão Hein Colchão inflável De casal É um colchão Inflável Não é nem cama Puta merda Pelo menos a gente sabe Que ela não é interesseira Porque pela nossa casa Não tá interessada No nosso dinheiro Oh Oba, oba Realizado Dormi Não, acho que ele quer ir no banheiro Oh Oh Vai ficar de roupas íntimas também Vai ligar pra amiga Pra contar Ou tá mandando mensagem Ou tá jogando Vamos comer Não, vamos dormir Comer e clica na cama Vamos dormir Porque Amanhã é cedo Oh Não quis dormir Por quê? Piada interna Beijar, irmão Alegrar o dia Convidar para passar a noite Vamos convidar ela Pra passar a noite Oh Está ótimo Beleza Vamos tocar um violãozinho Então Cantar música Fogueira Fogueira Cantar músicas Aleatórias Fazer uma serenata Pra ela Que engraçado Cara Tá gostando Tá gostando Tá gostando Nossa Que afinado Chega 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 Vai dormir Vai dormir Dormir Oh Já dá pra tentar Ter um bebê Não Mas por enquanto Não Vai dormir Vai dormir E pro tempo Passar mais rápido Caralho Será que não vai dormir Essa mulher Não cansa Ó Patinhos Na lagoa Que massa Não tinha visto Isso ainda Peixe pulando Pato andando O que é que tu queres Aí ó Vai dormir Mulher Eu acho que ela Não vai dormir Cara 4h30 da manhã E essa mulher Não fui dormir Ainda Puta que Pariu Vai comer Vai comer Senão a gente vai Chips de batata Oi Tudo bem Tu por aqui A mulher não dorme Vamos no banheiro Tomar uma ducha Uma ducha Vaporosa Paqueradores Inspirados Animados Ou nada Vamos deixar ele animado Refrescar-se no espelho Infelizmente nós não temos Parede pra colocar um espelho O cara tava ligando em pé Não tinha visto isso ainda Opa Ó Estamos animado Sair para correr Refrescar-se E comprar um brinquedo Já vai Tchau meu amor Ah não Só queria tomar um banho Adquiriu habilidade de ginástica Exercícios Vamos fazer Abdominais Aproveitar que estamos inspirados Uh Quer ficar com o tanquinho É Vamos fazer Reflexões Não Agora que ela vai dormir Cara Ah Daí Agora tu quer dormir Filha da mãe Fez eu passar a noite inteira Devagarzinho Aqui Na velocidade 3 Mas só porque ela não passa tão rápido Como se não Como quando Se não tivesse ninguém Mas não dá nada Não dá nada Temos 400 Simoleons Eu espero que nesta Próxima Ida ao trabalho Nós ganhamos uma promoção Porque estamos precisando Wtf Ó Vai melhorar o nível Ah Caramba Pratica Pratica Ae Subiu de nível Vamos comer alguma coisinha Antes de trabalhar Pra não sair com fome O conversinha Deu Vai trabalhar Tchau Vai ficar aí na minha casa Mulher Ah não Isso Promovida Assistência Assistência Assistente da gerência Agora Passamos a receber 3 a mais Por hora E um bônus De 150 Prêmio Vendas Interação Imitar Chefe Coisinhas bobas Beleza Olha só Agora nós temos Um terno Ou ele já foi de terno Eu não lembro Foi direto Pro banheiro Pro banho Vamos fazer a bexiga E vamos ver O que a gente precisa fazer Carisma Lógica Preencher relatórios Tá Vamos lá na biblioteca Preencher os relatórios Viajar Chegamos na biblioteca Ainda bem que a nossa empresa é moderna E nós podemos fazer os relatórios online Certo Pena que eu não tenho dinheiro pra comprar um computador Vamos ver 25% Feito Muita gente me atrapalhando aqui Não falem comigo por favor Me deixem em paz Ué Achei que ele tinha parado 75% Ou não Agora é pra tá Não Opa Tchau 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 O pessoal dando tchau Eu nem falei com vocês Deu Relatórios prontos Tchau 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 Rita 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 Matoso Achei que era Cadillac Só piada boa Vamos voltar pra casa Vamos dormir Porque já é tarde E daqui a pouco Nós temos que ir trabalhar De novo Porra velho É dormir e trabalhar Dormir e trabalhar Daí não dá né Opa Pronto Já deu Pode acordar Vamos comer Antes que ele Ele deu um treco E eu recebi a mensagem Que em Chegaram as contas Ô louco meu 389 Lá se vai a nossa grana Uba Daí não dá Como é que a gente vai Crescer assim Vamos lá Come mais alguma coisa Um leite Vai no banheiro Vai se divertir Opa Tem mais coisa aqui Tocar por diversão Ih Tem que limpar o banheiro Tarefa suja Limpar Hum Nem pensar em contratar Empregado hein Nessa nossa situação aqui Não sei quando é Que a gente Vai conseguir Botar paredes Na nossa casa Eu achei que não ia ser Tão difícil cara Mas pode ser Acho que não né Espero que não Mas Já pensou Se a gente conseguir Colocar as paredes Só lá na segunda geração Do nosso legado Não né Acho que o nosso Querido Dão Gamer Vai conseguir fazer isso Ó Tá inspirado Opa Vai trabalhar Pô Já passou meia hora Chegamos E não fomos promovidos Mas trouxemos 184 Semoleons Para casa Vai tomar um banho Uma ducha pensativa E depois Não Primeiro vamos limpar né E depois A gente toma o banho Limpar primeiro Porque daí A gente vai se sujar Roupa perfeita Para limpar um vaso Né Eterno Tomar um banho E Vamos usar o nosso Banheirinho Banheiro do lado Da geladeira É como se a gente Tivesse uma geladeira No banheiro Veja só isso Conhecer pessoa nova Comprar um brinquedo Cismou em comprar um brinquedo Né cara Preparar a refeição Preparar a refeição Preparar a refeição Não vai ser fácil Será que a gente já consegue Não Não Eu ia comprar um fogão Mas não Vamos juntar uma graninha Primeiro Comer Ficar comendo Essas refeições Rápida Preciso preencher relatório Ainda Preciso preencher relatório Fudeu Ia ser massa Se desse pra preencher Pelo celular né Mas eu acho que não Não Vou ter que ir lá Pra biblioteca então Chegamos na biblioteca Vamos fazer o nosso Relatório rapidão E voltar pra casa Porque já é Tarde e bagarai né Foi mal O corte seco Aí cara Acabou chegando O pessoal aqui em casa Tive que atender Que isso Um livro Tá Vamos ver como é que tá aqui O nosso relatório 25% feito Eu acho que não vai dar tempo De terminar É Não é Acho que dá né 60 Deve tá em 75 já O círculo verde Ali tá quase completando Aí ainda ficou feliz 75% 75% Concluído Pronto Vai pra casa Chegamos em casa E ele está com puta sono Vamos dormir então Vamos dormir E E Enquanto ele dorme Infelizmente Vou ter que encerrar Este vídeo Por aqui Já fizemos Uma coisa bem Legal Neste vídeo Lá no comecinho Ainda Com a nossa Amiguinha Katrina Então se você gostou Não se esqueça De marcar como gostei São meus favoritos Que também dá uma força Grande aí Deixe um comentário E se ainda não é inscrito Por favor Se inscreva no canal Para receber os próximos vídeos Desculpa por este vídeo Ter ficado menor Do que o normal Mas é porque Acabou acontecendo Um imprevisto aqui E eu tive que sair E é isso Um abraço E Falou Falou